Olá pessoal, hoje trago um tópico que tem estado na minha mente recentemente a nossa constante autocrítica estamos constantemente a analisar e a julgar tudo o que acontece à nossa volta quer sejam eventos ou as pessoas que aparecem diariamente no nosso cotidiano todavia, ainda mais problemático do que isto é que esta mesma voz que julga o exterior também julga o nosso interior quem nós somos, o que fazemos, porque fazemos o que fazemos porque não fizemos o que sabíamos ter de fazer entre outras coisas que não acabam parece que não existe saída para isto e vamos ser sinceros a maior parte das vezes esse diálogo interior não é muito positivo estamos todos torturados por essa pequena personagem que vive dentro da nossa cabeça e que está incessantemente a dizer-nos o que deves fazer, o que não deves fazer porque és bom, porque és mal, etc, etc, etc isto pode nos levar a um estado de loucura embora isto seja algo extremamente usual todos nós temos será que é mesmo conducente à nossa felicidade de realização? a realidade é que não é e em vez da voz do seu objetivo moral e tornar-nos seres humanos melhores através de uma autoreflexão aguçada sobre o que nos constitui acaba por destruir muitas das vezes a nossa autoconfiança e a forma como olhamos não apenas para nós mesmos mas também para todo o mundo à nossa volta tudo começa a parecer uma ameaça para esta pequena personagem desde as grandes coisas como a possibilidade de perder um emprego, por exemplo até aos mais pequenos pormenores como a forma como uma determinada pessoa está a olhar para nós no canto de uma sala assim vivemos a vida toda a remendar buracos imaginários criados pela nossa mente e o mundo torna-se num lugar assustador e pequeno onde sentimos ter de viver no modo de sobrevivência cotidianamente se existe uma fórmula que garanta uma vida não realizada esta parece-me ser, sem dúvida, a forma perfeita de não atingirmos o que pretendemos a única forma, a meu ver, de vencermos este obstáculo que aparece regularmente na nossa vida é através do domínio da nossa percepção de quem nós realmente somos a verdade é que nada tem um significado inerente pois tudo apenas tem o significado que nós lhe damos eu volto a repetir porque isto é mesmo importante nada tem um significado inerente pois tudo apenas tem o significado que nós lhe damos queres uma prova disto? vamos lá ver uma muito simples um pequeno exemplo toda a gente imagina que dar um beijo é uma fonte de profunda felicidade e paixão, certo? mas será mesmo o beijo que é a fonte dessa vivacidade? imaginemos que alguém que vocês achassem repugnante chegasse à vossa beira sem esperarem e vos desse um beijo forçado ficavam no sétimo céu a ver estrelas de felicidade ou absolutamente traumatizados mas e se fosse o homem ou a mulher da vossa vida a chegar e a roubar-vos um beijo? o que é que vos pareceria aí? estão a entender? o beijo em si não significa nada é apenas um ato entre duas bocas o que lhe dá significado é a história que contamos a nós mesmos sobre este por muito simples que isto pareça isto é verdade para toda a nossa vida pois em última análise somos nós quem decide quais as histórias que entram na nossa cabeça embora possamos ser influenciados por outros e somos no final de contas só nós é que decidimos se aceitamos a sua versão da realidade ou se criamos a nossa ou podemos ser nós a liderar o nosso destino ou podem ser os outros a sociedade que nos rodeia e acreditem que ela está ansiosa por vos moldar os vossos pensamentos qual é a vossa escolha? assim eu acho que um bom início para começarmos a ser menos torturados pela voz que vive dentro de nós é percebermos que somos os capitães da nossa vida porque somos nós que temos o poder de lhe atribuir significado é a nossa tarefa de transmutar o velho em novo o banal em beleza e o sofrimento em paz agora pergunto-vos em que área da vossa vida sentem maior dificuldade em atribuir um significado positivo e construtivo? digam abaixo nos comentários se gostaram deste vídeo coloquem um gosto para eu saber subscrevam no canal para mais e vejam mais um dos outros vídeos que realizei obrigado e até à próxima tchau 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 Tchau.